A invasão da Ucrânia pela Rússia repercutiu em todo o mundo nesta quinta-feira, e o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que o Brasil não está neutro. De acordo com Mourão, o Brasil deixou bem claro que respeita a soberania da Ucrânia e não concorda com a invasão imposta por Moscou. Em nota à imprensa, o Itamaraty disse que acompanha com preocupação as operações militares da Rússia. O texto pede a suspensão imediata das hostilidades e uma solução diplomática. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que a embaixada em Kiev segue aberta para a proteção dos cerca de 500 cidadãos brasileiros no país, com quem se comunica através de um site e redes sociais. Em um vídeo publicado no YouTube, o ex-presidente Lula comentou o conflito no leste europeu. É lamentável que na segunda década do século XXI a gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro. O presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Moscou na última semana com o colega russo Vladimir Putin, não se manifestou até o momento sobre o confronto.